Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Estamos na cidade de Açú, na churrascaria Açú. Fica bem as margens da BR-304 e na entrada de Açú, na Floresta Nacional de Açú. Entra aqui, então se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E pode fazer o seu almoço, a sua refeição, aqui na churrascaria Açú. Olha, preço justo e comida boa, viu? Eu recomendo. Passando aqui pela 304, na entrada da Floresta de Açú, tem aqui a churrascaria Açú. Tamo juntos.